Em uma campanha de doações a creche Maria de Deus, feitas por um grupo de lojistas em uma pequena cidade, foram arrecadados R$ 17.600. Então, vou sublinhar que foram arrecadados R$ 17.600. Tudo bem? Na reunião que decidiu quantos valores a serem doados por cada lojista, ficou acordado que a loja de menor lucro anual doaria R$ 800. A segunda, menor lucro R$ 400. A terceira, R$ 400 a mais. Opa, a primeira é R$ 800 e o resto vai dando R$ 400 a mais. Então, nós temos uma PA onde o primeiro termo é R$ 800 e a razão é R$ 400. Eu vou deixar ali e vou puxar a tela branca, tá? E assim sucessivamente. Quantas lojas fizeram a doação a creche Maria de Deus? Ele quer quantas lojas. O R$ 17.600 é o que foi arrecadado, ou seja, a soma. Então, eu tenho que a soma desses N termos é R$ 17.600. Tudo bem? A soma desses N termos é R$ 17.600. E nós temos uma PA onde o primeiro termo é R$ 800 e a razão é R$ 400. Tudo bem? E aí, ele quer encontrar justamente o número de termos, que é o número de lojas. Tranquilo? É isso que ele quer. E aí você tem que dar seu jeito e chegar lá, correto? Na prova, se você for equacionar, vai dar muito trabalho, vai cair numa equação de segundo grau. Como eu, Renato, faria essa questão no dia da prova malandramente para não me estressar? Os valores não são difíceis de encontrar. Você tem as opções. Deixa eu botar as opções aqui. A é 6, B é 9, C é 8, T é 10 e E é 11. Você tem as opções, não tem as opções? O que eu faria? Eu iria encontrar todos esses termos e somar, cara. Por quê? Eu sempre falo para o aluno, cara, PA está desesperado? Acha todo mundo e soma que vai sair. Então, vamos lá. O primeiro é R$ 800. Vou achar os seis primeiros, né? Letra A é 6, vou começar do menor. E vou somar. Quando eu somar todos os termos, tem que dar R$ 17.600. O segundo é R$ 1.200, eu vou somando R$ 400, né? Porque a razão, isso é a PA, vai aumentando. O terceiro é R$ 1.600. O próximo é R$ 2.000. R$ 2.400, né? R$ 2.800. Vamos ver quanto tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou somar. 0, 0, 8 mais 2, 10. R$ 1, 6, 20, 28, né? R$ 3, 4, 6, 8, 10. R$ 10.800. Pô, não é a letra A. Eu não tenho seis lojas. Porque tem que dar R$ 1.700, 600. O que eu vou fazer? O próximo é R$ 8, né? Então, vou achar os próximos dois termos e vou somar. Porque até aqui já deu R$ 10.800. R$ 2.800, mais R$ 400, dá R$ 13.200, mais R$ 400, dá R$ 13.600. R$ 0, 0, 10, 16, 9, né? Aqui dá R$ 6, 7, né? R$ 17.600. Opa! Deu R$ 17.600. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. São oito lojas. Acabou. Maneira mais simples para você fazer a questão. Por quê? A outra vai cair em uma equação de segundo grau. Tá legal? A maneira mais simples é essa, cara. E, ó, os valores não são altos. Ah, mas se os valores fossem altos e tal, aí você teria que saber, olha o desespero. Já fiz a questão, entendeu? Você vai ter que saber que a soma dos N termos, como é que é a soma dos termos de uma P.A.? É o primeiro mais o último vezes a metade da quantidade. Então, antes de tudo, você precisa do último termo, correto ou não? Tudo bem? O último termo é o A.N. Como é que é na P.A., qualquer termo? É o primeiro termo mais o que falta para ele vezes as razões. Então, o A.N. vai ser o primeiro termo mais... Pô, do 1 para chegar no N, falta N menos 1 razões. Porque toda razão tem o primeiro termo. Toda P.A., né? Você vai pensar o primeiro mais o que falta para onde eu quero. O que falta para onde eu quero? Não tem N? É N menos 1 razões. E aí vai ficar como o A.N., vai ficar em função do N. Vai ser o A1, que é 800. Olha o trabalho. Mais o N, que eu não sei, menos 1, vezes 400. Tudo bem? É assim que você faria os taradinhos por conta, né? Isso vocês ensinam no curso? Claro. Nosso curso tem tudo isso. Tá? Tudo isso é muito mais para você se dar bem na prova. A.N. vai ser 800 mais 400N menos 400. 800 menos 400 dá 400 mais 400N. Esse é o A.N. Agora, eu vou ter que ir para a formulazinha da soma. Quando eu fizer essa soma, tem que dar quantos? 17, 600. O primeiro termo, que é 800, mais o último, que é 400 mais 400N, vezes o número de termos sobre 2. Isso é igual... Cara, eu já tinha acabado a questão, hein? Né? Achando os termos ali, até que desse. Até se fosse mais. Então, isso vai ficar 1.200 mais 400N, vezes N, igual... Ó, 17, 600 vezes 2. 0, 0, 12. 2 vezes 7, 15. 35, 200. Né? Aí, ó, joguei para lá, né? Multiplicando. Distribui. Então, vai ficar 400N ao quadrado. Ó, o tempo. Eu já estou até cansado de fazer. Eu já estava fazendo a prova inteira. Menos 35, 200, igual a 0. Que eu joguei para cá, diminuindo, né? Já vou de cara tirar esses dois zeros. Já vimos isso hoje. Né? E vou dividir geral por 4. Aqui vai ficar N ao quadrado, mais 3N, menos 88, igual a 0. Chego nessa equação do segundo grau. Aí, você faz por baixo, quando eu somo o produto. Eu vou fazer por somo o produto, tá? Somo o produto, a gente ensina lá no nosso curso. É, a soma é só trocar o sinal do B, dá menos 3, e o produto é o C, menos 88. Dois números que somados dão menos 3 e multiplicados 88. Cara, 11 vezes 8 é 88. Então, isso é menos 11. E 8, né? Correto? Por quê? Para dar negativo. Só que não tem menos 11. Você não tem menos 11 lojas, então você tem 8 lojas de gabarito letra C. Olha a demora, filhão. Então, vamos que vamos.